Eu queria que você contasse um pouquinho aí, Fred, se você não se incomodar, um pouquinho da sua jornada, o que você faz, o que você afronta, vamos dizer, e a gente vai seguindo daí. Perfeito, então, Thiago, vamos fazer o seguinte, olha só, eu vou te falando, estou acomodando as janelas aqui no meu computador, enquanto eu te falo, vou te colocar alguns links aí de vídeos, de coisas que eu andei fazendo, talvez mais o que contextualizar, e tu entender um pouco melhor nosso diálogo, quem sou eu, acho que ficaria muito melhor assim. A última coisa que eu tive que fazer, faz algumas duas, três semanas quase, foi atualizar meu currículo acadêmico, o currículo Lattes, que na verdade, para as pessoas que estão assim, que nem tu, que nem eu, trabalhando com o Fora da Caixa, um pouco bastante fora da da Caixa, o Lattes, digamos que não tem uma maior relevância, eu estive desempregado por quase um ano e meio, e faz uns 4, 5 anos que esse Lattes não fazia sentido nenhum para mim. Certo. Então, aconteceu um concurso público para docência, o Instituto Federal aqui, e enfim, como eu estava precisando muito de dinheiro, depois de ter a possibilidade até de trabalhar de garçom ou alguma outra coisa, me parecia uma oportunidade bacana para conseguir um trabalho, trabalhando com um professor, que era o que eu gosto de fazer, tudo o que eu fiz desde os 14 anos, e então me apresentei, passei no concurso, passei bem, e o primeiro link que eu quero te mandar para, enfim, para uma análise, talvez um pouco mais cuidadosa, seria esse currículo Lattes, o Lattes tem uma questão que, como eu tive uma semana quase para preencher as coisas, procurar documentos e tudo mais, então digamos que é o mais atualizado que está aí, tu vai encontrar. Esse é um Lattes interessante, porque você tem de tudo aí, desde algumas palestras em neurociência, congressos aos quais eu assisti, empreendedorismo, criatividade, basicamente tudo que tem a ver com alguém que é muito curioso, que como eu mesmo me autodefino, basicamente me considero uma pessoa muito curiosa, que vai atrás das coisas quando tem curiosidade, quando observa que para o meu trabalho com pessoas, mais do que para o meu trabalho com professor, é importante conhecer algum tipo de coisa nova, a qual eu não conheço, bom, eu vou lá, vou atrás, enfim, brinco com esse conhecimento, pesquiso um pouco. Então, o link do Lattes é esse aqui, tá, e depois pode dar uma maior, enfim. Antes de, porque que eu fui desempregado, né, porque que eu fiquei desempregado um ano e meio, meu último emprego foi num colégio particular aqui, um colégio jesuíta, o maior colégio de Porto Alegre, e nele, que é um colégio enorme, caro e tal, fui fazendo algumas experimentações em termos de criatividade, de empreendedorismo, de autoconhecimento. E foi em 2013 que conheci um curso de empreendedorismo pelo autoconhecimento, que é o Estaleiro Liberdade. Certo. E aí, foi a partir desse curso que eu fiz, que as coisas começaram a, como que ia se encaixar, a fazer sentido pra mim, porque, tem uma entrevista aqui com um depoimento, isso daqui, essas coisas que eu estou te mandando, talvez depois tu pode olhar ou agora, assim, brevemente. Mas, nesse curso, o principal era o motor de entender que, pra qualquer risco que tu vá correr, risco com uma concepção etimológica do que é empreender, com uma palavra em francês, que quer dizer, assumir riscos, era interessante que antes tu te conhecesse um pouco, pra ver, né, pra conhecer teu próprio cassisco. Então, essa abordagem de empreendedorismo como uma viagem pra ti mesmo, foi, digamos, o que me cautivou. E quebrou completamente os paradigmas que eu tinha em termos do que seria empreendedorismo. Porque, pra mim, sempre empreendedorismo foi fazer uma empresa e ter lucro. Isso, pra mim, constitui empreendedorismo, sabe, e chegar num lugar, eu disse, não, empreendedorismo é arriscar, empreendedorismo é fazer, fazer, fazer e continuar fazendo e aprender durante o processo. Poxa, me conquistou porque é a metáfora do que eu pratico, pratiquei, continuo praticando e acreditando do que é basicamente educação. A educação é um aprender constante, pra mim, um aprender constante no processo. É curtir a própria viagem, sem importar de onde tu vai chegar. E o grande barato seria que, nessa caminhada, te dá conta que tu não vai estar pronto nunca. Então, essa sensação de incompletude, essa sensação de busca, essa sensação de curtir a viagem, é o que eu gosto muito de viajar. Foi o que me conquistou, me animou a fazer o curso. Um curso que não era barato, digamos, pra um professor costuma ganhar. Mas, 2013 foi sensacional por isso. Porque também, eu já tinha feito alguns cursos em termos de criatividade, inovação. Eu estava sentindo que, do jeito em que eu estava ensinando, do jeito que os colégios diferentes onde eu trabalhei, se propunha que devia ser a aprendizagem, nem sequer a maneira de ensinar, a aprendizagem dos alunos, tinha uma coisa que não batia, sabe? Que eu não estava me sentindo completamente feliz com o que estava. Não feliz no sentido hedonista da coisa, sabe? Sim. Não pelo simples prazer, que aí tem que ter cuidado muito grande, porque, às vezes, se pensa, não, você somente vai fazer aquilo que faz você feliz, né? E não nesse sentido, assim, não... No sentido, precisamente, da falta de sentido. De entender que, puta, mas esses guris estão aprendendo o que estão aprendendo somente pra... por ser um conteúdo, pra decorar, pra passar numa prova e depois numa outra prova, chamada de singular. E você vai entrar naquela escalada que é faculdade, uma especialização, MBA, correndo sempre atrás do negócio, trabalhando mais, mais e mais, e se dando conta que você está mais longe de onde você queria ou gostaria de estar, ou estar fazendo no momento. Então, toda essa série também, por uma questão antropossófica, explicada pelos setênios, né? Sim. Na idade que eu estava, que eu estou agora, 38 anos, houve um eterno questionamento a isso. E encontrar esses cursos de criatividade, inovação, processo criativo, e foi encendendo em uma faísca, cada vez mais, que começou a encendiar todas as maneiras como eu estava pensando e concebendo que seria basicamente processos de aprendizado e educação. Uhum. Então, Tiago, aí o que acontece? Que num momento crucial apareceu o Estaleiro, o Estaleiro Liberdade, que se autodefine como um curso de empreendedorismo pelo autoconhecimento. Uhum. E conheci aí os mentores, que eram três, mais 12 pessoas que estavam, digamos, no mesmo momento de vida que eu, de questionamento, de uma falta de sentido. E, puxa, fui muito bem acolhido nesse espaço que é a Casa Liberdade, aqui em Porto Alegre. Digamos que me formei nesse curso. Uhum. Fui fazendo alguns outros paralelamente. E, no final, como eu tinha te dito, o último emprego que eu estava era como uma... Foi um laboratório, onde algumas das coisas que eu fiz estão nesses quatro vídeos aí. Uhum. E esse espaço, que era meu espaço de sala de aula, de 15 metros quadrados, onde eu dava aula de espanhol para 20 adolescentes de 13 turmas diferentes de oitava série e primeiro ano. E transformamos juntos esse espaço numa coisa assim que completamente saiu da caixa e foi fora da casinha. Sim. Nesse espaço eu tive pessoas que foram palestrar para esses alunos. Esse espaço eu fiz de tudo para que seja transformado num espaço de liberdade, onde meus alunos se sentissem confortáveis o suficiente para assistir a aula ou não. E deixando em claro assim... Cara, se você quer dormir na minha sala, você pode dormir. Mas eu sou obrigado pelo colégio a te cobrar em forma de prova no final do trimestre e eu preciso entregar números para o colégio. Se você se garante de que você dormindo, você vai conseguir vencer isso, contratando um professor particular ou estudando com seus colegas, eu não tenho problema nenhum. Mas se você acha que você pode dormir depois e participar da aula sentindo que aprende e se queixando comigo, sentindo... Não, não estou aprendendo Fred, vamos fazer de uma outra maneira. Então eu gostaria que você ficasse completamente em liberdade para sua escolha. Cara, nunca nenhum dos meus alunos dormiu na sala e muito pelo contrário. Se você fez um espaço onde eles se sentiam donos do espaço, se empoderaram completamente a ensinar entre eles, a criar métodos dentro deles e com eles para poder aprender melhor. Não só a minha matéria, senão outras. E então isso para mim foi a melhor prova de que existe uma falta de espaços que incentivassem a criatividade, a expressão deles, que deixassem eles ser eles mesmos. Dentro de limites, é claro, e a melhor prova para mim de que a questão do limite ficou clara com eles é se tu prestar atenção em um dos vídeos em que eu empapelei com a minha esposa um domingo lá na minha sala. A gente botou papéis por toda a sala, por todas as paredes e a única condição que eu pedi foi assim, ó pessoal, você vai ter esse espaço branco para você pintar, desenhar, escrever, fazer o que você quiser. Sim. Somente eu te peço duas coisas, dois acordos que eu gostaria que você pensasse, se fazem sentido humano. Um deles é, não abacalha, não destrói a expressão, o desenho do outro, não falte a respeito com ninguém, com as tuas falas, desenhos ou escritos. E segundo, não ultrapassa o espaço do papel, porque se tu ultrapassar o espaço do papel, a tinta da sala vai ficar manchada e quem vai ter que pagar essa tinta numa pintura nova fosse eu. Eu já estou gastando do meu dinheiro para comprar esses papéis, para comprar essas canetas, então, é um dinheiro que você sabe, o professor não é muito, e teria que gastar um dinheiro a mais para deixar a sala nas condições que eu encontrei. Porque esse é uma espécie de contrato, né, você tem que deixar a sua sala como você encontrou lá no meu colégio. Então, eles entenderam completamente, não é um só isso, nada, absolutamente nada, nas quatro areias de São de Steven, os papéis, onde eles ultrapassaram esse mundo, sabe. Então, por essas razões que eu aconselho a essa que eu estou no colégio, uma burocracia absurda, eu mereci ser demitido. Eu me queixei, entendi que eu fui chamado em algum momento porque a direção entendeu que falar de empreendedorismo do jeito que eu estava falando poderia ser catalogado como, enquadrado como aliciamento de menores. E, para mim, quando aconteceu, caiu um ficheiro completo, né, eu pensei, não, mas o que eu faço no lugar onde eu estou falando com alunos de que se conheçam a si mesmos, de que explorem a si mesmos, de que visitem a si mesmos, e isso é interpretado como liciamento de menores. Eu acho que não tenho nada para fazer aqui. Certo. E foi aí quando eu decidi dar vazão a toda essa questão de transformar um espaço, convidar eles a se copiar para um espaço de sala de aula e decidi também trazer pessoas de fora para que estão fazendo coisas diferentes para falarem com esses adolescentes. Então, a questão foi que não consultei ninguém para fazer isso, né, então, sim, transgredir uma norma que foi levar pessoas estranhas de fora para a sala de aula com o único filtro meu, considerando que eles poderiam se beneficiar. Transgredir as regras, sim, é impossível ter outra questão, a não ser como resultado de dezembro de 2013. Então, deixa eu entender um pouquinho, rapidinho, você instalou esse laboratório dentro do contexto do colégio, lá que você estava dando aula normalmente, e assumiu os seus riscos aí, empreendeu, no sentido literal da palavra, com seus alunos, assim, com seus estudantes, até que o colégio te chamou e aí te pediu, então, para se retirar, foi isso? Sim, exatamente, isso aí, foi no final de 2013 que eu decidi, muito em função dos cursos de criatividade e empreendedorismo, essas transições que eu fui fazendo, esses percursos, e pelo curso de estaleiro que eu tinha feito, né. Ok. Sim, eu acho que essa palavra é bastante adequada, eu quero uma simples sala de aula, estamos em um laboratório de inglês, e aí, como tal, então, assumi o risco, conversei com a minha esposa, que está, tem um vídeo de despedida com as múltiplas presentes que eu ganhei dos meus alunos, e também com uma mensagem de fundo, que é a música do filme A Sociedade dos Coentos Mortos, que é esse último link, que está aqui, um vídeo de um minuto de despedida que eu fiz. Ok. Entendi, espera um pouquinho, espera um pouquinho, Fred, eu estou perdendo a sua conexão, eu vou fazer o seguinte, eu vou te ligar, posso te ligar em seguidinha? Estava falando sobre, exatamente, guerreiros cem anos, então, continua desse ponto aqui, eu vou te ligar nesse instante, só um instantinho, só um instantinho. Então, fui, assim, perguntar para a organização, olha, contei a minha história, o que tinha passado, o que tinha acontecido no colégio, perguntei, por um acaso, vocês ainda teriam vaga? Eu sei que o processo já acabou em julho e tudo mais, são pessoas do mundo inteiro, é um programa caro, que os próprios participantes financiam por crowdfunding, que a ideia é que eles mesmos paguem os custos, mas via crowdfunding, que é o que se faz. Então, entrei em contato com os organizadores, aí entraram em contato comigo, me disseram, olha, na real, pode existir uma possibilidade, uma pessoa estaria desistindo por motivos pessoais de saúde e tal. Então, vamos fazer o seguinte, conta para a gente como é que foi, conversamos, um deles, por uma coincidência, vinha para Porto Alegre, lá de Santos, conversou comigo, foi como uma entrevista, aí eu conversei, sei lá, dia 2 de janeiro, eu acho, o programa começava dia 6 de janeiro, conversei com um dos organizadores, ele me entrevistou, falamos o que seria a minha participação, o que eu queria participar, enfim, fui selecionado e ele me disse assim, dia 6 de janeiro você tem que estar aqui em Santos, senão você perde a vaga, enfim. E aí foi, consegui passar nesse lapso, nesse período de tempo, conversar com eles como ia financiar o custo do curso, que saía, eram 11 mil reais e eles tinham uma subvenção, uma joia financeira do Instituto Asas, aí pela metade, e a outra metade, que eram 5.500 reais, eu teria que negociar com eles como iria pagar. Então, falei com a minha esposa, ela deu o meu apoio novamente, eu fui lá, por um mês, fazendo empreendedorismo, aprendendo a fazer empreendedorismo social com eles, aprendendo a jogar o jogo Oasis, que é um jogo que trabalha com sonhos coletivos de uma comunidade, como fazer eles acontecerem. Tem alguma ligação com o Dragon Dreaming também, esse trabalho ou não? Então, o Dragon Dreaming, que é uma das outras ferramentas que eu também fui aprendendo ao longo do caminho, nesse ano e meio, dois anos, eu diria que os dois trabalham com sonhos, fazer acontecer sonhos. Certo. Não lembro ter, dentro do programa, não lembro ter tido, digamos, uma aula de Dragon Dreaming lá em Santos, mas foi mencionado, muitas pessoas conhecem, eles são convergentes em muitos aspectos, mas nós temos o planejamento de como é que se faz, essas quatro etapas do Dragon Dreaming, o próprio Instituto Helus tem, inventaram, criaram uma metodologia chamada Filosofia Helus, mediante a qual é possível fazer realidade sonhos coletivos, seguindo sete diferentes etapas, sete passos para fazer isso realidade. Pessoas muitas, com as quais eu falei, no mundo inteiro, que foram os participantes, conheciam o Dragon Dreaming, mas lá dentro, digamos, a gente até teve uma espécie de aula de, por exemplo, comunicação não violenta, como as outras coisas com as quais tive contato, e fui apresentado pela primeira vez desde setembro de 2013, quando estive na Casa Liberdade, no Estaleiro. Tivemos, por exemplo, comunicação não violenta em São Paulo, em Santos, mas não houve uma aula de Dragon Dreaming, porque os 32 dias são um curso de empreendedorismo social, que culmina com fazer realidade um sonho coletivo em algumas das comunidades onde a gente está sendo alojado. E aí foi a questão, Tiago, porque para janeiro de 2011, quando voltei em fevereiro de 2014, fiquei com vontade de continuar fazendo percursos. E aí fui participando em diferentes cursos, realizando coisas, indo para palestras, para oficinas, muitas delas pelo fato de eu estar... eu vendi meu carro para poder conseguir ter um sustento, conseguir trabalhar, comecei a ler muito, fazer muita mais pesquisa, porque tinha mais tempo disponível. Algumas situações, como os últimos cursos que eu fiz, eu fiz diretamente com os organizadores e falei, olha, eu sou professor, eu fui demitido em 2013, não tenho emprego agora, não estou procurando nesse momento, porque eu estou fazendo uma pesquisa, em termos de educação e tal, e gostaria de saber se vocês podem me dar uma facilidade para fazer o curso, o congresso de vocês. Não ia pedir uma bolsa, pedia facilidade. Inegavelmente, todos eles eu ganhava uma bolsa. Eu expunho a minha situação, contava o que estava fazendo, dizia ao seu professor, eu gostaria de compartilhar esse conhecimento que vocês estão trazendo, o seu curso, o congresso, o que for, e divulgar. E ganhava a bolsa. Então, quando eu voltei para cá, para Porto Alegre, em fevereiro de 2014, estava burbulhando em mim a ideia de fazer realidade um empreendimento em termos de educação. E foi assim que me reuni com dois colegas meus, parceiros que eu conheci na Casa Liberdade, o Rodrigo Granck, o Felipe Freitag, o Felipe Freitag, conheci ele lá, foi uma das primeiras pessoas que conheci na Casa Liberdade. E criamos junto uma coisa, uma maluquice, chamada SideQuest, que talvez seja por isso que a Sabrina te comentou de mim, porque quando a gente começou a procurar inspirações para criar o nosso SideQuest, a gente se encontrou com a escola com asas da Sabrina. E eu fiz um chamado para ela, ela me atendeu, conversamos muito, e desde aí a gente é amigo. O SideQuest se propõe a ser um programa de busca vocacional para adolescentes, e para os seus pais. Ou seja, trabalhar em encontros semanais com os adolescentes, uma duração média de quatro horas todas as semanas, e com os pais, ter encontros que fossem como um alinhamento de expectativas dentro do que a gente estava fazendo. Não era um prestar contas, não era um contar como está indo o seu filho no programa, nem nada, e sim era conversar com eles, fazer círculos de diálogo e trabalho com esses pais, para descobrir basicamente como eles se sentiam, como eles eram quando eram adolescentes. Trazer essas memórias e aplicar essas memórias para gerar uma empatia com o processo que os filhos não estavam vivenciando dentro do programa. O nosso programa tinha um custo, ele não era barato não, mas dentro do que a gente tinha planejado, conseguimos usar uma bolsa para uma menina, os clientes, os participantes do programa, foram alunos meus no colégio Anchieta, quando eu tinha sido demitido, foram pessoas que apostaram muito no que eu estava oferecendo, porque ela era eu a única referência que ela assistiu, das quatro pessoas que fundamos o SiteQuest. Uma delas, a Dai, Dai de Gasperi, de Caxias, ela inicialmente foi contatada por nós para fazer a identidade visual do programa, mas quando ela precisou, porque ela é designer, quando ela precisou se empapar informações para poder criar uma identidade visual e tal, ela gostou tanto da ideia que veio para Porto Alegre falar conosco e dizer, olha, professor, eu gostaria de fazer parte disso. Nós admitimos, éramos os três guris, o Felipe, o Freitag, o Rodrigo Granja, eu e ela. E, por exemplo, trabalhamos com Dragon Dreaming dentro do nosso programa, trabalhamos com comunicação não violenta, trabalhamos com diferentes questões que permitissem que, novamente use essa palavra, que ser adolescente e empoderasse o conhecimento que ele já tinha. Ou seja, um gurinho adorava futebol, sabia de cor todas as colocações dos diferentes times de futebol aqui do Brasil, os principais times da Europa, e fazia com que ele não se sentisse um vagabundo, porque ele sabia futebol, mas não sabia a história do Brasil, por exemplo. Certo. Tínhamos um aluno aí, o Henrique, que tinha um conhecimento enciclopédico, de seriado, um deles era o Dr. Roo. Um cara que, assim, meu Deus, tinha assistido todos os Dr. Roo desde, eu acho, década de 50, não sei quando, quando foi criada a série, e o cara deu uma aula de Dr. Roo, palestrou sobre Dr. Roo lá na Casa Lidardagem. Uma outra menina que gostava de física quântica, e astrofísica, que a gente convidou para dar uma aula disso. Então, esse criar meios, esse criar possibilidades para eles se empoderarem desse conhecimento, validar-se principalmente o conhecimento que a escola não valida, foi um dos objetivos principais desse programa que a gente criou, que abrimos uma turma, uma segunda turma não foi possível, e depois terminamos o ano, em 2014, com uma turma só. Depois eu fiz uma viagem com a minha esposa, a gente viajou no final do ano passado, começos desse ano, e quando a gente se reuniu novamente para falar do SideQuest, a gente decidiu que ele já tinha proporcionado para nós o necessário, para cada um dos reuniões quatro, e que nós continuaríamos por caminhos diferentes, e que se surgisse uma necessidade de fazer um evento, não mais um curso do SideQuest com turma, mas um evento para adolescentes, a gente se juntaria novamente para fazer. Então, durante esse ano, também com o Freitag, mas o rapaz, o Felipe Cabral, um dos fundadores do Estaleiro Liberdade, da Casa Liberdade, a gente ministrou uns cursos chamados Game Storming, que eram basicamente jogos cooperativos para o mundo corporativo. Então, foram muitas desse tipo de atividades, cursos sobre a criatividade, sobre inovação, que fomos oferecendo nós, dentro da Casa Liberdade, em outros lugares, aulas na pós-graduação, que a gente foi convidado para ministrar, etc. E assim se foi o ano, de 2014 até 2015, agora, que continuei participando de cursos, de eventos e tal. E quando, por isso que, como eu te disse, fiquei desempregado um ano, mas totalmente ocupado, um ano e meio, sem emprego em carteira assinada, mas ocupado em 20 mil coisas que tinham a ver com me empapar e compartilhar esse conhecimento que eu estava tendo. Quando a gente voltou de fora com a minha esposa, eu recebi um convite que eu tinha sinalizado para umas gurias que fundaram um movimento chamado Cuidar de Quem Cuida da Educação, que eu acho que eu cheguei a mandar esse vídeo, não sei, um vídeo curtinho aí. Tinha sinalizado para elas que meu interesse, elas conheciam a minha história de perto, a Bruna Kivel, uma das fundadoras, foi guerreira de andar comigo em São Paulo, em Santos, guerreiros sem armas. E a Maitê Cidade, ela trabalha na Merco, uma empresa também que tem toda uma história que vale muito a pena conhecer em termos de engajamento social aqui no Rio Grande do Sul. Então conheci ela quando ela alguma vez foi para a Casa da Liberdade levando umas doações da Merco para nós com materiais de escritório, de oficina, de coisas assim, canetas e tal. E eu tinha comentado com eles que me interessaria a possibilidade de, como não tinha uma site quest, se o programa já tinha um fim de participar com elas. E quando eu voltei de fora com a Cristina, com a minha esposa, aí conversei com elas e elas me disseram não, Fred, então vamos lá, vamos tocar juntos no Cuidar de Quem Cuida. E é basicamente o que eu estou agora engajado nesse movimento Cuidar de Quem Cuida da Educação, que é um movimento para professores como foco e algo principal. Para cuidar, para aqueles espaços de cuidado e para aquele que tem a função e a responsabilidade dentro da sua aula, dentro das comunidades, de velar pela educação, que é o professor. Então, esse é o nosso trabalho agora, esse é o movimento do qual somos dos mobilizadores, junto com elas e mais duas pessoas aqui em Porto Alegre. E nós reunimos semanalmente, uma ou duas vezes por semana, estamos criando algumas possibilidades também. e, por exemplo, muito desse evento que, Thiago, que tu está organizando, então, que eu fiquei mais curioso, eu te confesso, mais curioso de saber do que propriamente participar é devido ao fato de que nós também gostaríamos de gerar, já estamos começando a trabalhar nisso, depois de ter participado em tantas coisas, comentei e levei com ela essa inquietação minha de, peraí, mas se a gente criar um espaço grande, um evento no qual os professores possam participar, principalmente professores e seus alunos, adolescentes, no mesmo espaço, no mesmo espaço, já tinha tido a ideia lá no Enxeta, aqui em Porto Alegre, de criar um espaço em que os alunos fossem professores e ensinassem alguma coisa a uma plateia que fosse constituída por professores. recebi voluntários de alunos que queriam ensinar como jogar tal ou qual videogame e faltava encontrar professores que estivessem dispostos a trocar de lugar e eles serem alunos. Quando fui falar com alguns colegas, para eles a ideia foi assim, nossa, mas Fred, isso seria muito legal, mas será que o colégio vai querer? E o colégio, como já estava acostumado a ouvir, dizendo que na Apple Zeg, talvez o ano que vem, que é por aí que não acontece, que apresentam o projeto e a gente verá quando. muitas dessas coisas foi que me forçou a eu chutar o balde e levar pessoas na minha sala. Enfim, um grande foda-se, né? Sim, sim, um engessamento do sistema, né? Nesse momento, Tiago, em que eu estou, te conto, faz duas semanas que passei nesse concurso que eu tinha te comentado, né? Que num espaço aqui que fica na periferia de Porto Alegre, num espaço bastante longíquo do centro da minha casa, são quase 30 e poucos quilômetros que eu tenho que percorrer pra chegar lá, chama Restinga, nesse bairro chamado Restinga que eu estou trabalhando agora no Instituto Federal de Educação e divido o meu tempo entre ser professor lá na Restinga, que eu queria muito voltar ao espaço de sala de aula, nesse ano e meio trabalhei com professores, trabalhei com adolescentes, mas senti aquela questão de voltar pra sala de aula, sabe? E eu estou muito contente com esse emprego agora, estou muito contente trabalhando com eles lá e fazendo cuidar de quem cuida, né? E temos pensado no nosso evento pra final do ano, pro ano que vem, evento principalmente pra adolescentes, alunos e professores, um evento que seja de graça, que nem o que tu está propondo, acreditamos muito na filosofia da abundância de que tem muito recurso muito mal alocado e a nossa possibilidade e esperança é de que possamos realmente fazer de graça pros professores, pros adolescentes e que seja um evento de uma altíssima qualidade e que essa é uma outra questão que a gente combinou e já é uma das nossas combinações também de não dar certificado nenhum. Certo. Porque gostaríamos que quem assista, especialmente o professor, vá porque realmente quer e não porque vai ter um papel no final que diga que ele foi, que ele aprendeu, que enfim, esteve tantas horas sentado num lugar. Entendi. Então, Tiago, dessa perspectiva em 40 minutos a minha história é um pouco disso. Eu fui bastante amplo porque, né, considerando o tempo que eu fiz. Sim. Eu queria te perguntar uma coisa. Você está nesse espaço? É uma escola? É um colégio? O espaço onde eu passei no concurso e trabalho como professor é o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Ok. É esse aqui. É esse aqui. te mandando o link, o site. Legal. E o trabalho que você desenvolve lá é o cuidar de quem cuida da educação, que é um empreendimento que você tem com outras pessoas que você está levando, vamos dizer assim, os insights, as técnicas, o approach para dentro do Instituto. É isso que você está fazendo mais ou menos? Olha, seria, isso seria a curto prazo uma das nossas visões de querer fazer algumas coisas lá. Entendi. eu estou duas semanas no Instituto. Lá no Instituto eu sou professor de primeiro ano de ensino médio, quarto ano de ensino médio também, quarto ano que seria. Aqueles alunos que terminaram o colégio e que estão fazendo um ensino técnico, eu sou professor de um programa de ensino técnico em turismo e sou professor de um grupo que também tem ensino técnico especializado em recursos humanos lá. Então, sou professor de quatro diferentes setores, vamos dizer lá, do que comporta o Instituto Federal de Educação na Restinga. Fora disso, meu trabalho, outra ocupação que eu tenho é o sou mobilizador no cuidar de quem cuida. a nossa ideia é que a Restinga o Instituto Federal está de portas abertas para muitas ideias. Então, uma das questões que eu compartilho com as pessoas com as quais eu converso interessadas na educação é que simplesmente o fato, mesmo eu sendo professor substituto, mesmo eu sendo contratado somente por um ano, renovável por mais um ano, talvez, só o fato de saber que não tem atrás de mim alguém cuidando que eu não vá fazer aliciamento de menores entre aspas. Saber que não vai ter alguém, algum aluno que não é mais aluno, que sim é cliente, que vai apontar o dedo e dizer na tua cara que ele paga teu salário, infelizmente, parece lenda urbana, parece mito, mas até que acontece com a gente, você não acredita como que aconteceu comigo. O fato de saber que eu tenho essa liberdade de cátedra, vamos dizer assim, dentro dessa instituição, o fato de que ela apoia as suas ideias por mais malucas, que elas possam ser, apaga é menos, eu ganho menos do que ganhava nesse outro colégio aqui, mas realmente é uma satisfação enorme ver essas pessoas querendo estar aí porque querem estar aí, querendo aprender e sair adiante. Então compensa totalmente, até termos de saúde. Claro, claro. Muito legal. Fred, eu vou só te dar uma geral do que como eu estou vendo aqui, dessa nossa conversa, estou vendo que você tem um know-how muito legal, prático, de sala de aula, porque assim, quando a gente começou a ideia do congresso, o nosso foco principal era o professor. Eu também sou professor, educador, saí do colégio porque não aguentei o rolo compressor e agora estou também buscando formas fora da caixa para seguir. que a paixão com pessoas, a comunicação ou o constante aprender continuam. Acho que é muito por isso que você se sentiu cheitado de novo no contexto. Então estou achando que me soa que essa é realmente a sua paixão. Porque assim, a gente depois ampliou o congresso para não só focar nos professores que estão não sabendo como se virar nas aulas porque estão em situações muito engessadas, estão querendo ver um pouco além da caixa, alguns já estão vendo, mas de novo a burocracia impede, as carteiras enfileadas umas na frente das outras impedem, enfim, várias questões. Então a gente pensou, puxa, o público, o professor é o que está sofrendo não sei se mais, mas tão quanto os alunos nessa história toda. Então a gente pensou sim em estar criando um congresso oferecendo ferramentas que a pessoa pode, o professor, o gestor, enfim, o supervisor, vai poder estar vendo coisas práticas mesmo, assim, olha cara, dentro da fase de aula o que você pode fazer para aumentar a interatividade? O que você pode estar fazendo para sair da mera ensinagem para estar construindo conhecimento, construindo aprendizagem e questões práticas, né? Então parece-me que você tem muito conhecimento assim, horas de voo, de ficar ali no meio da galera e ver nem agora, galera, como é que a gente faz isso junto, quem tem ideia e eu acho que isso é muito inspirador. Deixa eu só te explicar rapidinho. Eu que agradeço, cara, gratidão. Carinho e acolhida, viu? E podermos ajudar estamos aí. Isso aí, estamos tecendo a rede juntos. Falou, meu. Um abraço para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.